Agora é hora de 5 curiosidades sobre animais. 1. Os elefantes africanos podem atingir 3 metros de altura e pesar entre 4 e 7,5 toneladas. 2. A girafa pode comer até 34 quilogramos de alimento por dia. 3. O pescoço da girafa tem o mesmo número de vértebras que o do ser humano. 4. O chifre do rinoceronte é feito de queratina, ingrediente principal dos nossos cabelos e unhas. 5. O rinoceronte branco é o terceiro maior mamífero terrestre. Eu estou te esperando para aprender mais sobre o mundo animal no Origens.